Olá, sou Juliana Barreto Farias, falo de Salvador, no Brasil, sou professora aqui na Bahia, na Universidade Unilab, Campo dos Malês, e em 2013, o primeiro número da revista Brasil, eu publiquei um artigo no dossiê Vidas e Escravas, organizado pela professora Marisa Soares e pelo professor Jean Ebrard, e foi uma experiência muito, muito mesmo interessante, porque foi a minha primeira publicação fora do Brasil, era o resultado da minha tese de doutorado sobre os africanos de Minas, no Rio de Janeiro, e nesse meu artigo eu falava sobre um casal, o Fortunato e o João José, eles estavam num processo de separação, então a ideia era falar um pouco sobre as experiências de casamentos e significados do casamento e do divórcio para esses africanos no Rio de Janeiro. E desde então venho acompanhando o trabalho da revista, é muito importante porque os dossiês são organizados, escritos por autores brasileiros, por brasileiristas, sempre temas de vários períodos, então lembro assim, lembro o número sobre a presença muçulmana no Brasil, sobre gênero e justiça, temas mais recentes também, falando da história do Brasil mais recente, então foi uma experiência, assim, acho que é muito importante para a nossa divulgação do nosso trabalho, e agora, por exemplo, que eu trabalho com uma outra temática, que é sobre o Senegal, então a maioria das publicações são em francês, então é importante saber que a gente, nossa produção da historiografia brasileira, de diferentes temáticas, assuntos, elas conseguem dialogar com pesquisadores brasileiros, pesquisadores brasileiristas, temáticas, enfim, a gente ter o nosso trabalho divulgado para além do Brasil.